A cena era de muita tristeza. Os familiares estavam inconformados com o que aconteceu. E principalmente com a falta de humanidade, de quem deveria ter prestado socorro, mas não fez isso. Givanildo lembra da tia com carinho. Ela, que começou a trabalhar no hospital como faxineira e com muita dedicação, estudou até se tornar técnica em enfermagem, era uma referência para a família. Rosineide sempre ligava para o marido, avisando que tinha chegado ao trabalho. O esposo dela aparecido, estava esperando uma mensagem de chegada dela. Essa mensagem não chegou. Aí ele foi fazer o trajeto que ela faz até o serviço. Se deparou com o acidente que aconteceu na BR-153. A técnica em enfermagem seguia de moto para o trabalho bem no início da manhã. A análise inicial da PRF aponta que provavelmente ela foi atropelada por um caminhão. Nenhuma testemunha foi encontrada no local do acidente. Era por volta de 6 horas da manhã. Rosineide Cosme da Silva, técnica em enfermagem, 47 anos, fazia esse trajeto aqui pela BR-153 há mais de 20 anos. Ela começou a trabalhar no hospital como faxineira. Estudou, virou técnica em enfermagem e era muito dedicada ao trabalho. Saía cedinho. Ela entrava no hospital 7 horas da manhã. 10 para 6 da manhã da quinta-feira, ela saiu de casa. Se despediu do marido e pegou o caminho aqui pela BR-153, em Aparecida de Goiânia, como sempre fazia. Por volta das 6, quando ela estava nesse trecho aqui, ela foi atropelada pelo caminhão. Ela estava em uma moto pequena, tinha essa motocicleta há mais de 10 anos. Era acostumada a fazer esse trajeto, mas provavelmente nem viu quando foi tolhida pelo caminhão. Ela morreu na hora. O homem que dirigia o caminhão não parou para prestar socorro. Muitas vezes tem gente que esquece que no trânsito existem pessoas, seres humanos. Nesse caso, era uma mãe, avó, tia, amiga, que não vai mais voltar para casa. Tudo que ela podia fazer, ela fazia para ajudar as pessoas, né? Ela era sempre prestativa. Se ela não pudesse ajudar agora, ela fazia de tudo para te ajudar depois. Sempre uma pessoa boa, de coração, trabalhadeira. A vida dela foi interrompida por causa de uma imprudência de uma pessoa que poderia ter invitado. A gente fica se perguntando o tempo inteiro, não consigo acreditar. Não consigo acreditar. A família agora busca informações sobre quem dirigia o caminhão e não prestou socorro à Rosineide. Tinha que ter parado pela mãe para prestar socorro. Se não quisesse parar com medo, tinha ligado, falado, ó, aconteceu um acidente, assim, né? Tentado ajudar ela, pelo menos, né? E a gente quer justiça, a gente quer encontrar quem foi esse caminhoneiro que atropelou, né? Tentado ajudar ela, pelo menos, né? Tentado ajudar ela, pelo menos, né? Tentado ajudar ela, pelo menos, né? O que é isso?